E aí pessoal, tudo certo? Um umidificador transforma água líquida em vapor, o que pode compensar os efeitos não só de momentos mais críticos de poluição ou falta de chuvas, mas também de ambientes secos do seu cotidiano. Esse tipo de aparelho ajuda a equilibrar a umidade de um ambiente e deixa ele mais agradável de uma forma bem econômica, já que eles não costumam ser tão caros. E também pode aliviar até sintomas como nariz trancado ou condições como rinite alérgica. Nessa lista, nós separamos sete modelos de umidificador de ar para você comprar em 2024, listando os principais pontos positivos e algumas ressalvas de cada um. Evitamos colocar os modelos em miniatura e mais simples, com pouca capacidade de água ou de marcas meio genéricas. E selecionamos um modelo de cada fabricante, aumentando também a sua opção de escolha. Lembrando que o preço pode variar para mais ou para menos, então essa é uma média que nós encontramos nas principais lojas virtuais. E se você se interessar por algum dessa lista, confere a descrição ou o comentário fixado desse vídeo, porque lá a gente deixou links para todos eles. Combinado? Então primeiro deixa seu like aqui no vídeo e agora sim vamos para a lista com os melhores umidificadores para você comprar em 2024. O primeiro item da nossa lista é o Vap Airflow U2, um umidificador de ar com função 2 em 1. Ele tem um reservatório para essências ou óleos, além de ser utilizado como luminária graças aos LEDs que integram o aparelho. Esse modelo tem um bico de direcionamento para apontar a névoa para um canto específico do cômodo e um reservatório de 2,3 litros, mas com promessa de quase um dia de uso contínuo nas menores intensidades. Ele também desliga automaticamente quando o nível de água está baixo e é bem leve, pesando 700g. Quem adquirir esse umidificador só precisa ficar atento ao reservatório de menor porte e também na intensidade da luz LED, que é forte e pode atrapalhar durante a noite. O Vap Airflow U2 está disponível por R$ 150 em lojas digitais. O GTEC Allergy Free HM é um modelo simples, de entrada, para quem busca um umidificador que faz o básico bem feito para melhorar a umidade do ambiente onde está. E ele é um dos mais silenciosos do mercado, o que é ideal se você se incomoda com o mínimo de ruído no cômodo. Esse é um dispositivo compacto e leve, trazendo autonomia de mais de 10 horas de bateria e desligamento automático após o fim da reserva de água. Falando nela, esse umidificador tem uma boa capacidade de armazenamento de 3 litros e um revestimento transparente para você poder acompanhar o nível da água. O ponto negativo é que, até por ser mais simples e objetivo, ele não tem configurações extras e nem vem com difusor de aromas. Você encontra o GTEC Allergy Free HM em lojas digitais a partir de R$ 170. Se você está buscando um umidificador de ar grande, seja para cômodos maiores ou para deixar funcionando por bastante tempo, a nossa escolha é o BUD04B da Britânia. Ele é um modelo de tamanho família, com reservatório de 4 litros e 800 ml. Na prática, isso significa uma autonomia de até 17 horas de funcionamento sem precisar reabastecer. Esse aparelho tem as funções básicas de ajuste de intensidade e desligamento automático, além de ter um consumo de energia baixo e um preço bem interessante no fator custo-benefício. Só fica de olho na sua necessidade. Ele não é tão compacto quanto os outros da lista e pode ocupar espaço demais ou dificultar o transporte. O umidificador britânia BUD04B está disponível a partir de R$ 190 em alguns sites de comércio eletrônico. Se você está atrás de um umidificador para quarto de filhos pequenos, a opção que selecionamos é o Fisher Price HC-115. Ele é um modelo bem próprio para os mais pequenos mesmo, porque também funciona como um abajur e traz uma superfície customizável para as crianças poderem soltar a criatividade e fazer desenhos ou colar adesivos. Ele tem uma capacidade alta, com quase 3,5 litros para armazenar água e garantir várias horas de uso sem preocupações. Esse umidificador também é bastante silencioso e permite utilizar óleos terapêuticos e algumas fragrâncias. A ressalva aqui é o cabo curto demais, então talvez exija uma extensão ou tomada própria. Além disso, a luz não pode ser apagada, o que pode atrapalhar o sono leve de bebês. O Fisher Price HC-115 está disponível para compra por cerca de R$ 245. O próximo produto da nossa seleção é o Black & Decker Air 1000. Esse umidificador é voltado para quem se preocupa com a qualidade do ar, contando com um filtro que elimina impurezas da água. Ele tem ainda um sensor flutuante que evita o vazamento durante o processo de reposição e tem uma capacidade de de 2,5 litros. Com um design bem minimalista, ele também traz desligamento automático e um recipiente exclusivo para adicionar fragrâncias e essências. O primeiro dos pontos negativos é o preço, um pouco acima dos rivais muito parecidos. Além disso, a autonomia do umidificador não é tão alta, especialmente considerando a faixa de preço dele. O Black & Decker Air 1000 pode ser seu a partir de R$ 340. Se o seu objetivo é ter um dispositivo inteligente na sua casa para melhorar a qualidade do ar, uma alternativa é o modelo Eugin Digital. Esse umidificador é cheio de funções personalizadas, além de ter um design moderno que casa com essa proposta. O modelo vem com um display digital que mostra qual a temperatura e umidade relativa do ar do ambiente. Ele ainda desliga a névoa quando o cômodo atinge a umidade desejada de acordo com o que é programado pelo usuário. Ele tem três níveis de intensidade, um timer para ter um funcionamento mais limitado e função sleep que desliga o display para maior conforto durante a noite. O porém sobre esse modelo é que a alta capacidade para 2,5 litros do reservatório de água não é exatamente pequena, mas poderia ser maior. O umidificador Eugin Digital sai por aproximadamente R$ 380 em alguns sites de comércio eletrônico. O último modelo da nossa lista é um produto de elite e altamente customizável. Se existe uma categoria de umidificadores de ar top de linha, o Maxi Cosi Brief se enquadra nessa classificação. Ele tem um design elegante e discreto para quem é exigente até sobre o visual do umidificador e conta com alta capacidade de 4 litros para o reservatório de água. Ele traz um suporte para essências e permite o controle remoto, além da programação de rotinas automatizadas pelo aplicativo. Esse umidificador traz sensores inteligentes para a detecção da umidade do ar e temperatura, timer e programação de 1 a 12 horas de funcionamento. Ele tem ainda luz com intensidade regulável e é compatível com comandos de voz via Alexa e Google Assistente. Na limpeza, ele acompanha uma escova própria para higienizar toda a sua estrutura. A ressalva é que, apesar de cheio de funções, o preço é bem mais elevado do que os demais. O Maxi Cosi Brief pode ser encontrado em sites de comércio eletrônico por R$ 799. Reforçando então, os links para você conferir detalhes e comprar os aparelhos dessa lista estão na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Mas e aí conta pra gente, você curtiu essa seleção que nós fizemos ou acha que faltou algum modificador nessa lista? Deixe seu comentário que a gente agradece sempre, tá? E se você não fez isso, deixa também o seu joinha para o YouTube mostrar esse conteúdo e salvar o bolso de mais pessoas que estão buscando produtos bons e baratos por aí. Confere também se você está inscrito no canal do Tecmundo para mais listas como essa e muitos outros vídeos de tecnologia diariamente. Eu sou o Leonardo Rocha e a gente se vê no threads e no Instagram pelo arroba leobrjor. Um abraço e até a próxima!